Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou com minhas amigas fazendo um passeio Pacheco de Itaboraí. Então estamos fazendo o tour para vocês, porque a gente está passeando. E eu vou gravar um pouquinho para vocês aqui. Espero que gostem do vídeo. Bora para o vídeo. A Paula está aqui. A gente está fazendo uns passeiozinhos. E paramos agora aqui na Bio Mais, que eu já gravei vídeo para vocês aqui. Não chegou suculentinhas novas ainda, por eu saber a respeito. Eles falaram que não chegou ainda. Está para chegar. E agora a gente está olhando aqui um pouquinho de folhagem. Pacoval está 25. Esse pote aí está grande. É um pote grande. Tem ficos, 145. Enorme, né? Esse está 100. Aquele lá está 25. É. O meu eu coloquei no chão e foi embora. Esses ficos estão bonitos, hein? Lindos. Olha o tamanho da folha. Você sabe o preço? Você sabe o nome disso aqui? Isso aqui. Zero um bet. Zero um bet. É, 60. Gente, tenho certeza que aqui tem pó. Zero e pó. Tem não, Paula. Esse daqui dá 145. Vale a pena. Esse a gente divide para três. Uma folha para cada um. Só tem uma muda, né? Eu vou te dar o que está lá em casa para você levar para o seu cacto para você plantar. Ah, tá. Oi, estou indo. Vamos eu sair por aqui, ó. Para a gente ir olhando as plantas. Aqui tem bastante. A Kelly está lá na frente. Vou mostrar para vocês ela. Aqui tem palmeira rafis. A Kelly está falando que está indo embora. Viu, gente? Porque não dá para gravar muito tudo, não. Ela comprou um cactuzinho ali. Olha como está aqui, ó. A daqui também, ó. Olha que bonito. Essas costelas já dão? Vai ser uma floresta. Uhum. Essa daqui você tem, não tem? Essa agave? A agave tem. Eu plantei ela ontem. Olha que bonito essa aqui. Lindo, né? É diferente. Não é a Xanadu, não, né? Não. Eu não conheço ainda direito, não. Olha essas bramelhas, como é que está bonita. Já adaptada ao sol. A minha não está assim, ó. Não tem, tá. Agora a gente está indo para o outro ponto que tem por aqui. Olha, a Paula comprou dessa plantinha aqui, ó. Nenhum horto que ela parou. 50. Mas ela daqui já está maior. Você vê que ela já... Está maior porque está com... Seu tronco que a minha não está. É, a dela ainda é uma muda. Não, acho que não. Tem essa parte de cima, né? É. Molhando aqui, ó. Que é bem bonito, gente, ó. Que vocês já conhecem. É enorme. Hoje é sexta-feira, gente. Eles vão dar um pulinho lá para o outro lado do horto. Atravessamos a rua. Já estamos do outro lado. É que é assim, gente. É muito horto. Olha que bonito aqui. Hoje a gente está fazendo um passeio no horto. Vamos ver o que tem aqui. Olha que bonito. Olha que folhagem bonita lá no fundo. As orquídeas de bambu, que bonito. Aquele branquinho ali é singônio. Manacá da serra aqui, ó. Buxinho. É singônio. É singônio. Nossa, mas está bonito. O de lá de casa também está branquinho, garoto. Não reserva, gente. É só atravessar a rua. Kelly. A amiga Kelly. Olha que linda, Jorge. Ai, é bonita, hein? Esse é o quê? É cravinho? Não tem margarida, não. Acho que não. Margarida, Paulo? Cravina? É, acho que é cravina, não é? Ai, que linda. Coleus. Não tem aquele coleus que eu peguei, hein? Não estou achando. Olha daí. Olha, tem essa daqui, ó. Olha a florzinha. Como que é? E tem dela roxinha. Roxinha clarinha, ó. A Kelly gostou daquela. Você viu? Olha essa. Olha aqui, ó. Olha essa. Tem um monte aqui, ó, Kelly. Olha essa. Essa aqui está até com abelha. É baratinho, deve ser baratinho. Amarela, que linda. Deve ser trem. Mas eu não sei. Por que ele não bota papo? Bom dia. Bom dia. Mostra se isso aqui é margarida? Não, é gasânia. Gasânia. Isso morre quase. Rapaz, se cuidar é direitinho. Gosta de sol ou... Gosta de sol, né? Sol. Molhar direitinho. Ah. Olha a preta, Paula. Eles estão molhando. Olha. Preta, não roxa. Vale a vala. Ela vai levar. Vai, Jô. Vai. Singônio, ó. Que é bem bonito, gente. Vamos entrar ali naquela parte? Que eu nunca mostrei pra vocês, ó. Ó. Mais bromélia aqui, ó. Tem mais bromélia, ó. Ó. Que eu tô querendo. Mas e a bromélia? Olha essa. Tá bonita? Agora eu não sei se a minha é essa, gente. Eu mostrei pra vocês. Acho que eu tenho. São tantas que a gente nem sabe. Esse espaço aqui eu acho que eles estão rumando, né? Pode. Ah, que ele já perguntou. Olha esse filo dentro do pink. Que bonito. Enorme, gente, aqui dentro. Quando eu vim aqui, eles estavam arrumando esse espaço aqui, ó. Tem bastante folhagem aqui. Parece que eu entrei na floresta. Né? Cadê a Paula que não tá aqui vendo isso? Aí daqui a pouco ela vai. É. Ela deve tá olhando o cacto. Olha essa. Tá enorme. É o tamanho dessa folha. Imensas. Gente. O clima chega muda, né? Fica fresquinho. Muito bonita. Olha lá a coculata. É. Ela vai chamar ela. É. É? Muita. Ela caiu lá no prajão, não dá pra testar. Ah, te deu muda. O Paulo, eu queria pedir. Olha o seu rosa no deserto. Achou. Você por que que tá aqui, né? Por que que tá aqui? Você assombra aqui. Olha as orquídeas, gente. Essas orquídeas aqui, Kelly. Olha, não tá diferente? Ou ela tá manchada? Tá ruim. Tá ruim. Eu acho que tá manchada, é. Ó. Aqui, ó. Deu tipo um morro. Aí tem um. Tem um pouco, tá dois. É. Tem um morro. Tem um morro. Olha. Esse é o quê? Não sei. Diferente, né? Um negócio legal. Olha. Um negócio legal. Olha, gente, ó. Não, suculenta um cacto, isso. É, tá diferente. Parece da família dos ripsales. Espadinha. Essa espadinha é diferente ou não? Não é doí. Acho que aquela é lisa, né? Aquela prata, não? É, não tem risco, né? É, parece a prata mesmo. Aqui, Paula, que legal. Os ficos. Aqui, ó. Um monte de espadinha aqui, ó. Mudas. Ó. Enorme. Olha a quantidade de bromélia que tem aqui. Agora, qual que eu já tenho, eu não sei. Tá arrumando, é. Olha essa bromélia aqui, ó. Eu tenho muda dela. Comprei por aqui. Pelos hortos aqui. Mas essas daqui, acho que já tem todas. Tem uns colheus aqui, ó. 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 Olha, não é aquele que eu peguei, não? Tá parecendo. Olha, Josi. Ah, e parece com aquele que eu comprei no mercado. Perfeito, não é? Petúnia. Petúnia, é. Também. Já ia confundindo. Tô confundindo. Amor perfeito é... É parecida também. Amarelinha. É, tudo eu falo amarelinha. Amor perfeito tinha lá naquele horto que você passou. Seria essa, olha. Mas eu não consigo cultivar, não. Aquela que tá morrendo ali. Olha, Calma. Filou dentro, não. Eles tão arrumando, gente. É, aquela que eu comprei. É, que você comprou. Daqui a pouco eu te dou semana. Ah, e aquele que a gente vê muda no mercado, né? É. Tá quanto, será? Você pegou até um dele naquela... É, peguei pra mostrar. Olha aquelas gomelhas escuras. Alci, chama o mocinho aí, por favor. Sim. Por favor. Olha esse piso. Não tem lá no seu matagal, não? Não, no meu matagal, não. Não tem matagal, não. Já pensou, gente, com um matagal desse? Olha isso. Olha o tamanho dessa folha. Parece que ele tá na Floresta Amazônica. Não, ela deve ter bem maior lá. Ah, é. Agora, olha o piscino dela, ó. Enorme. Olha lá. Tá encantada com o tamanho, ó. Kelly. E o pariu na frente. 25, gente. Olha o tamanho dessa rama, ó. Olha aqui. Olha aquele ali. Esse aqui tá mais chênica, não? É. Tem que olhar melhor. Vamos ver aqui. Tem três raios. Então. É, a barriga de sapo tá tão difícil também. Ô, Kelly, o que mais você quer saber? Eu já perguntei. Pera aí, moço. Calma aí. Tô esperando, tô esperando. Deixa eu só me achar aqui nesse. Tá. Tá 40 reais esse pé, gente. E qual é o nome dele? Você pega ele e leva ele. Um nome específico. Ah, não tem. Mas ele solta leite, ó. É igual aquele... Aqui, ó. Pega ele, corta ele. Oferece brinde pra gente. 120, gente. Esse pézão aqui, ó. Tem suculentinhas, ó. Aqui, aqui já tem a linha. Você viu o local? Você pega ele. Dois reais, gente. Ah, essa daqui tá diferente, ó. Oi, moço. E você não viu essas rodas de deserto aqui, não? Não. Ele é o... E já vi até as outras lá, ó. Rabo de gato cristal, tá lindo. E grande. Olha esse meio grande, ó. Não sei qual é. Tem, né? Você me deu uma mudinha. Então. Foi você? Eu não lembro se foi você. Eu te dei uma parecida com a... É. Maranta, olha o tamanho desse vaso. Linda. É. Olha aqui, gente. Como que tá aqui, ó. Essa amaranta é enorme. Essa amaranta. Essa samambaia aqui, ó. Holandesa. Holandesa. Ó. 20. Quanto tá holandesa? Ó, 25. Gente, 25, ó. E olha o tamanho do vaso. Não, o tamanho do vaso não. O tamanho da planta, né? O vaso ali, ele tá até pequeno. 25, Paula. 25, né? Que ela falou. Ah, não. É holandesa. Essa daqui tá quanto? Essa daqui? Essa. Olha, gente. Aquela que eu mostro pra vocês. Nos últimos. E essas aqui? Espera aí que ele vai ver pra você, tá? Tá bom. Vamos ver que ela. E tem mais dela ali em cima. É o cicranto o nome dela. 26. Quanto? 26? Tá mesmo. Muito perto é essa. Tá. É, tá barato mesmo. Normalmente. É, tá barato mesmo. A gente tava aqui escolhendo. Eu dei pra ele reservar pra mim. Eu falei que tinha visto alguém passando ver na mão? É. O que você vai fazer pra reservar? Pra me levar amanhã. Essa orquídea aqui, ó. Que bonita. Ó. Ó que bonita é essa. São orquídeas, Wanda. Essas orquídeas, Wanda, tá quanto? 200. 200? Ó, 200, gente. Bonita, né? Ó. Vocês me pedem pra mostrar. As raízes. Tá 44. É sem vídeo também? Ah, sim. Obrigada. Ó, tem mais dela aqui, ó. Ó. Ó, e essa daqui é outra cor. As dali já são mais comuns, né? Eu acho que é isso. É, é por aqui, né? Eu vou levar aquele cicranto ali. Aí agora eu fico nem a dúvida. Será que dá pra me levar? Porque é que o vaso não é grande, nem pesado. A gente chegou na... Chegamos nos vasos com defeito. As amigas já estão aqui olhando as plantas. Alô, Cássia, quanto tava lá? Aí agora a gente vai lá ver os vasos. Mas hoje eu não levo o vaso, não. Olha aqui. Que delicada. A verra varia gata. Você comprou não foi essa aqui, não? Não tinha visto, não. É. É, ó, varia gata, que bonita. Não tinha visto também, não? Não sabia que existia. Que legal. Ó, que bonito. Kelly quer a yame roxo? É. Ah, eu acho lindo. Fala, não deu uma muda, mas a... Oi, tudo bom? Tudo bom. Tem que falar também, parece que essas aqui... O yame roxo tá 10. Sim, parece que eu mostrei. Vamos dar uma olhadinha lá nos vasinhos. É, aqueles vasinhos... O colher... Ah, o yame roxo. Tá lindo, né? Ela tem a muda aqui, viu? Ó, os coleus. Aqui eu já mostrei pra vocês. Vamos lá ver os vasos com defeito. Tana, Alessandra. Ela pinta. Ó. Pocinho dela. Tem dois agora, ó. Olha que legal. Olha que bonitinho. Caindo assim, ó. Fica com uma ideia. O pezinho dele, ó. É esses que ela tá pintando? Não sei. Não, eu tô pintando o burrinho. Ah, o burrinho. Ah, o burrinho. Quando eu tiver uma casa... Olha que bonitinho. Eu tô burrinho. Aí esses ficam quanto, depois de pronto? É 20 reais. É? Vou botar um bracinho aqui, ó. É o bracinho e as perninhas, né? O pezinho. É baratinho, gente. É grande, não? É, é grande. O vaso é grande. Olha que bonitinho. Que lindo, que lindo. É, que lindinho. E parece até de desenho. Eles são 15, né? Não sei. É, a outra vez a gente perguntou. Acho que era 15. Bonitinho. Ai, eu vou. A carriola, pintada já. A gente mostrou ela sem pintar, né? É. Olha os grandes. Esses grandes é quanto? 35. Os maiores. É lindo, né? Aham. Ah, mas deixa eu ter minha casa aqui. Ai, xícara de parede. Olha os patins. Olha, dá uma olhadinha. Olha os vasos. A gente de novo nos vasos. De vez em quando eu tô aqui, gente. Nesses vasos. Vou montar... Vou montar a cabana pra gente. Acho que a gente tá... Aquele pequenininho que eu tô falando. Não, mas eu vi ali atrás. É, eu quero comprar assim pra plantar suculentas de sombra. Pra me colocar na varanda. Ali também é, Paula. Aqui ele menor um pouco, ó. Só não sei se lá também é, né? Se esse daqui costuma ser... É, 3 reais, né? Menor. Não sei, não tenho certeza. Médio é 5, né? E grande é 10. E os maiores são mais caros. É de acordo com os tamanhos, né? E os modelos também. Ó. Lucas, só mais que eu chamo. Ele tá pra cá, ó. Tá deixando? Ele tá lá no final dele. Aqui, vocês que sabem o valor. Pra dar lampado. Dá atenção pra vocês aqui. Ah, é. Vou ter que levar meu... Ó. Esse é 3. Aqui. 3 reais, viu? É o pequeno. Eles são pequenos. Suculenta. Não, pra suculenta... É. Hoje em que não tem. Ah, sim. Mas ele faz. Ai, não mexe não. Tu vai tirar uma, vai cair as duas. Tá 5. Aquela dali. Vou ver. É tudo mesmo tamanho lá. São duas que mesmos tamanho e as outras duas maiores. Esses dois aí que estão aí, ó. Ah, esses são 5. E aquele? Não, tem valor não. 5. Não, esse é 0, 0. É 3. 3. E esse é o 0, 5. Ah, esse aqui é 3, que é um pouco menor. Eu quero que a gente, ó. É, Alessandra, é aquele grande ali a quanto? Aquele lá são 40. 40. 40. O grande, ele no preço normal é 80 reais. Aham. Assim quando é feito é 40 reais. É, esses grandão assim, né? Os grandões, é. Então, gente. Aí é assim, ó. Isso aí é 20. Que é um pouco menor do que os outros. Ah, não. Esse do coco aqui tá quanto, Alessandra? Esse aí é 15. 15, olha. Maravilha. O menor aqui? É pouca coisa, né, o tamanho. É, diferença é pouca. É. Olha que maravilha, gente. Coco, 15. O que é de lá, 10? Agora já foi, né? Mas fica aí pra vocês. E essa botinha aqui, Alessandra? Essa bota. Tá? Essa? É 10. 10? Ela no preço normal é 30 reais pintada, né? Ah, sim. Pode. Tá pintando aí. Ela não pode ficar atendendo a gente? Senão a tinta seca, né? Não, assim, ó. Ela quer pra fazer a noite. É que hoje eu tô de... Com as minhas amigas. Mas depois eu vou voltar aqui. Porque eu tô sempre aqui, né, gente? Porque é tipo o pote 11, pote 15. Isso. É esse mesmo. Vamos lá. Dá uma passeada com aquele. É, lá tem... É. Quando a gente for embora, a gente chama. Tá, é que eu tô adiantando aqui, que eu não vou dar de tarde, eu tenho que levar meu filho no médico. Tá. Fica à vontade. A gente anota lá sim. Eita, saúde. Saúde, saúde. Vamos lá, que seja saúde. Né? Olha que lindo esses olhos, né? É. Esses daí tá sem ter feito, né? Boa tarde, moto. Boa tarde. Ah, e esse aqui, ó. Não é assim que você falou que queria, ó? Eu quero mais assim, ó, reto. Ah, sim. Igual eu tô comprando assim. Eu quero pra pintar. Eu tô comprando assim direto. O que eu queria era assim, só que menor. Uhum. Pra fazer essa cara aqui, ó. Que linda a cara. Consegui pintar? Consigo. Ah. Esse aí é o quê? É uma bispo que que é essa? É. Aí é aquele modelo ali, tá vendo? Uhum. Só que eu queria menor. Esse pra mim é muito grande. Não tem, não? Não tem de chão, não. Pergunta a ele. Esse aqui é de chão, não. É muito grande. Olha que lindo, aquela... É. É. É cântaro, né? Tu cercando. Não, é desse modelo aqui, ó. Gostei de fazer aí agora. Só que pequeno. Menor. Ela quer menor do que aquele ali que tem. De peça cercana. Eu tô à procura de vaso menor. Agora, né? Pra plantar suculentinha de sombra. Que legal. Tem muito vaso aqui. Só que esse menor aqui, tá mais quebrado. É. É, mais ou menos assim mesmo. Eu acho melhor assim, ó. Desse tamanzinho. Uhum. Esse de tamanho aqui tá quanto? Esse é o de dois. Dois? Isso. Aí, dois também. Dois. Depois eu vou vir comprar desse. Vasinho pequeno que eu tô procurando. Tá bom. Esse daqui também tá lindo, ó. Esse daí eu tenho levado dele. Pra plantar folhagem. Esse aqui é o de tafandinho. Se tivesse desse daqui, desse tamanzinho... Não, não tem. Esse aqui é quanto? O de dois também. É o de dois também. Pega quatro pra mim aí também, quando você pegar, por favor. Por isso que eu peguei esse celular. É. Pra não ter que abaixar minha coluna. É desse tamanho? Do pequenininho, dois desse tamanho. Do pequenininho só tem esses dois e esses três. E esse aqui? Aqui, tô vendo um aqui. Kelly achou um pocinho ali, ó. Três reais. Daqueles vasos estilo pocinho. Tem mais, ó. Esse aí é cinco, né? É. Ó. Tem mais aqui, ó. Ó lá. A diferença de tamanho. Pode ir. De três é o menorzinho. Esse aqui é mais caro que já tá vindo com o moço. E o de cinco, ó. Depois eu vou voltar aqui. Esse aqui é três, Lucas? É. Saímos dos vasos que as meninas compraram. E agora a gente tá andando aqui, ó. Eu vou falar pra vocês certinho o lugar de onde eu gravei o vídeo pra vocês. Coração pro Jardim. Foi bem ali, ó. É a lojinha da ponta. É a última. Não é a última. Última ou primeira, né? Mas no sentido que a gente tá indo, é a última. É a última. No sentido dos carros. É. Da dona Eva Nett. É, mas aqui é a mesma. É a mesma, né? Uma loja inteira. Só que aqui é vaso sem pintar, ó. Do lado desse. Do lado de cá, ó. Vaso sem pintar. Tá atendendo o cliente. Mas foi aqui que a gente veio. Que eu vim e gravei pra vocês, ó. Foi bem aqui. Bom. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Olá. Tudo bom? Tudo bom? Ó, os vasinhos pequenininhos. Boa tarde. Boa tarde. É, eu quero passar. Acho que é 6 reais, não é? Esses vasinhos. Pintado. Pintado. É. Tem esse aqui. Aqui é o mini vaso ali. É. Tem. Assim, né? Pequenininho. Isso é 3 reais. A Evanete tá me dando o bonequinho do Grute, ó. Que eu tô tanto querendo. Que bonitinho. Obrigada pelo carinho. A semana a gente tava vendo ela chegar o maior. Ela vai me dar os dois, ó. É. E eu vou comprar o maior. Quando ela chegar lá, vai me avisar. Obrigada. Obrigada. Estamos indo embora. É, eu acho linda a girafa, né? É, a girafinha. É aquele vaso que a girafa atrasa. Aqui na São José, ó. A amiga já tá ali dentro. E a Paula já tá aqui namorando as plantinhas. E eu também, né? Onde tá a rosa do deserto? A rosa do deserto tá 36. 35, ó. 35. Ó. Tão bonita, né? Mas elas estão sem fogueração, ó. A Paula comprou aquele cacto cheio de espinho lá, ó. Comprou uma mudinha. Pagou baratinho. A rosa do deserto tá amarela, gente, ó. 49, ó. Amarela pura. Olha essa cuia de suculenta. Muito bonito, né? Os rabos de macaco, ó. Esse aqui tá 490, gente. Esse rabo de macaco, ó. Tem alguma cor diferente? 155, ó. Essa alocácia. Bonita, né? A folha é bem rígida. Olha esse aqui. A gente fica vendo o pé dele grande bem ali pra... Pro outro lado tem dele, ó. 125 essa muda aqui, ó. Ele tem uma cor bem atraente, né? Olha. 32, ó. E tá bonito, hein? Ó. 32. Nem sei se vai ficar muito grande esse vídeo, gente. Porque, gente, eu tô gravando todos os passeios. E vou fazer um vídeo só do nosso passeio. Passeio com as minhas amigas. E aí, Paula, ó. 25. E esse daqui? 35. Essa é a espirada. Aquela ali é... É. É outro nome. Begônia tá 17, ó. Mas de Begônia é bonita. Ó. A mesa só de Begônia, gente. Ó. Ambulância. Tá vindo muito desse pico de papagaio de Natal, não? É, tá aparecendo já. É. Alô, Cassia Breck. Tá 35, ó. Mas é essa daqui, né? Essa daqui tá 59. Ó. Ela vem mais muda. É. Eu paguei 25 numa... Ah, você já tem, né? Ah, sim. Olha essa mãozinha azul. Que bonita, né? 30 reais. E um vaso cheio, né? É. Essa minha oculta Breck maior. É 118, né? Mas já vem assim, com o vaso e as pedrinhas, né? Já viu essa daqui, pata de canguru? Não. Ah, mas por que que é pata de canguru? Não parece? Olha a flor. A flor. Ah, sim. Eu acho que é a flor, né? É a flor que parece a patinha. É engraçado. Ih, é mesmo, gente. Olha ali. Os dedinhos. É. É. Gente. Não tinha visto, não. Ele tá 25, né? Ah, cresceu um bom. Não, não tá caro, não. Tá, não. Ah, lá seu, o cacto. É. Tá ficando dando aqui. Aquele ali que ela comprou, espinhoso. Tem que ter isso. É. A moça falou que não era, né? Lá. Ela tá vendida. É. Igual que uma... Olha aqui com a flor, que bonito. Linda, né? Olha, gente. E olha esse daqui. Como é esse? E é esse? E é rabo de quê? De raposa, esse daqui. Olha, esse aí da flor. É até a flor de feira, hein? É. Olha os cactos, tão enormes. Tem um ali que tá reservado, ó. Paula, esse daqui é 30? É. Daquele tamanho? Olha lá, tá 30. Reservado. É, 30. É. Poxa. 30, pra poder escrever reservado. Ninguém cobre. Tá lindo que tá esse daqui. Tá colorido. É bonito aqui os cactos, gente. Aqui sempre foi bonito os cactos, né? Tem bastante cactos aqui. Olha a gastéria. Aqui no vaso grande, olha que bonito. Enorme. É a mesa dos 20, ó. Você viu? Olha. Você ainda não chegou aqui, ó. Meu sonho de cofreu. Folhagem verde. Esse daqui vocês não têm. O gato ficou no meu com um monte de aço. Tirou até e fez cofreu. Gente, ó. Mais aqui, ó. Essas aqui são as mudinhas de R$5,90, Paula. Não tem nenhuma que você não tenha, não? Eu não tenho. A Paula já coleciona cacto. Kelly também. Não, Kelly que tem. Não é só um. Ah. Olha esse aqui. Ah, é que você correu. É. Então, eu vou ver que tem. Bonitinho, gente. R$5,90. Ó. Vai que acham aqui que vocês não têm. Estão olhando aí. Olha que bonitinho, gente. Uma mudinha dele, ó. Que fofurinho. Tudo bebê. Olha. Vai até lá embaixo, ó. Um bandejinho de suculenta. As suculentas não sei o preço. Cris tatu, ó. Essas daqui, ó. Cris tatu. Ela tá bem na isso. Aqui, ó. Ai, suculenta. Suculenta não. Aqui é cacto. Não, esse aqui mesmo. Eu sei que aquele grandão lá é esse aí. Bonito, né? Aí bota essas pedrinhas. Dá um contraste na planta, né? É. Eu gosto de botar pedrinhas. É. É. Não fica sujando eles, né? A gente não guarda branquinha por causa do pó, né? É. Você tem que lavar antes, né? Ó. A Kelly já pegou um lá. Olha lá. Já pegou um, ó. E essa daqui tá 15 reais, ó. Essa. Ali. Mais outra bandeja. Olha aqui, ó. Tem mais. Essas daqui tá 25 nessa cuiazinha, ó. 25. Aí essa daqui tá dizendo 22, ó. Tem uma mistura, né? Tem uma mistura, né? 20. Essas na cuia branquinha. Tem uma mistura de suculenta aqui, ó. Essa aqui tem ali, né? Essa, Dionísio. Pele. Muito bonitinha essas. É. Dá bonitinho. Dá bonitinho. Deve ser essa daqui é 5, né? 5,50. Vamos dar uma olhada nas folhagens agora? Né? Pra dar um pouquinho pra cada um. Pro gosto um pouquinho de cada. Olha, essa tá bem bonitinha, ó. Já tem ideia. Ela é resistente. 68. Ele maiorzinho um pouco. Deixa eu te dar as folhagens, ó. Dá uma olhadinha. 30 reais a Mostera aqui. A Denzone. Olha o Peperome, ó. Tudo de Peperome, a Jiboia. O Moça tá tirando as folhas lá de cima, ó. Olha, essa é a Mambaia. Mas tá sem preço. Que é bem bonito, gente. Quer passear, só vim pra cá. Ali tem preço de algumas. Deixa eu tentar dar uma olhadinha aqui. Aquela dali tá 30 reais. Samambaia. Só que tá dizendo o nome. Eu acho que é a... Americana aquela ali. A Moça tá limpando essas folhas aqui. Fica escurecendo. Tá bem bonito, né? Essa daqui tá 85, ó. Essa gigante aqui, ó. Deixa eu ver se fala o nome. Holandesa. Olha, gente. Holandesa. Tá 85 aqui, ó. Olha essa daqui que bonita que tá. Essa Samambaia. Ó. É bonita, hein? Ela tá sem preço. E vou lá procurar minhas amigas. Elas foram lá pra baixo. Vou lá procurar elas. Mas... Olha o Nema Prata. Aqui, ó. A muda dela grande. 590. Muda grande dela. 186 pulmão de aço. Mas olha o tamanho desse pulmão de aço. Né? A minha mão aqui, ó. Ó. Minha mão aqui, ó. É pequenininha. E olha aquela urbifoliar que eu tenho. Gigante também. Bonito, né? Ó. As prêmio. É que você tem que ficar perguntando, né? Tá um pouco sem por essas plantas aqui. Ó. E tem desse lado aqui, ó. Os ficos. Esse comigo ninguém pode. Tá 45 esse vaso aqui, ó. Essa grau Nema aqui. Tá 45 também, ó. Tem essa daqui de 38. Tem essa de 98. Essa daqui é aquela Luminas. E agora vamos dar uma olhadinha onde tá as meninas. Ó. Que sumiram daqui, ó. Vou curar eles. Aqui a mesinha, ó. Que bonitinha. Ó. Pileia. Acho que é... Não. Esse aqui é o... 15 reais. Esse daqui, ó. Esse caladiozinho. Não. Mas vocês sabem qual é o nome, ó. Ó. Esse aqui aqui tá sem preço. Que é aquela bancadinha das baratinhas. Aqui o lambari rosa. Ó. Tá tendo dele, ó. Lambari rosa. Tá 7 reais. Acho que é isso. 7 reais. Musgo tá 7. Ripsalys tá 10. Ó. Um vasinho de ripsalys. Aqui eu acho que é os vasinhos de 10. Tá escrito uma praquinha de 10 ali. O que muda essa daqui? Ela tá sem nome, ó. Essa é de um grude bem grande. É. Ó. Cheio de fruta, tá vendo? Mas não sei que muda ela. Como é que tá bonitinha aqui, ó. Aquelas que enchem. Esse aqui da semente, espalha pelo jardim, ó. Depois que você compra, nunca mais fica sem. Carriola de vinca. Que bonito. Os borboletas ficam tudo em cima. Ó. Eles vinca. É bom que é resistente, gosta de sol. Olha essas cores aqui, ó. Bonitinho. Ó. Ó. Bonitinho. Ó esse grude. Grandão, ó. Aí você pode plantar na cabeça, assim daqui ainda na bacia que ele tá segurando. Olha que legal. Ele tá sentado em cima de um tronquinho. Simulando um tronco, ó. Legal. Ó. Tá 3 reais, ó. Tá 3 reais, ó. Tá 1 horinha. Feirinho, ó. 1,50. Tem alface, manjericão. Olha, gente. O espaçozinho deles aqui que tem bromelho, ó. É que é muito... Arrumadinho, né? Muito bonitas. As bromelha aqui tá 29. Ó. Aí você... Tem pra escolher. Essa aqui tá bem diferente, né? Olha. Ó. Olha aquela cor ali. A cor dessa. Essa daqui, ó. São tudo 29, ó. As bromelha. Aí essa daqui tá 39. Essa fileira aqui, ó. Olha aquela lá que tá diferente. Estrada. Bonita, né? Asas são maiores. Dessa, eu comprei muda. Dessa aqui. Eu já tenho. Ó, tem na árvore. Tem pelo teto, ó. Tem bromelha pra todo lado. Legal, né? Assim que eu quero fazer lá, ó. Essas daqui tá 13. Mudinha, bem pequenininha, ó. 35. Foi a de cera. Tá 25, ó. Eu acho bonita. Essas daqui assim, ó. Com a pontinha vermelhinha, ó. Acho bonita. Essas daqui tá 25. E elas não vêm com mais de uma muda, não, tá? É uma muda só. Linda, né? As pimentinhas tá 15. Como é que fica bonito esse rame roxo? Né? Fica bonito, hein? E o jeito que eles colocaram aqui, ó. Ficou bem legal. Bora, gente. O vídeo vai ficar longo. E aí eu não consigo editar pra vocês. Olha que legal. O que eles fizeram aqui. E é pra você tirar foto, ó. Legal, né? O que vocês acharam, ó. Aí foi aqui que a Paula tirou uma foto, ó. E eu já vim aqui e não tinha visto. Colocasse a... Varia gata. Ó. Tá 55. Essa tá bonita, hein? Olha essa aqui. Essa muda. 55. Bem, era bem parecido. Filodendo, 40 reais. É, era eles. Eles vêm pro mercado com o Filodendo. Aqui, eu quero esse. Quem quiser, gente, ó. Me presentear com uma mudinha. Qual o nome desse? Filodendo Glorioso. Ah. Fique à vontade. Deixa eu te usar. Tá quanto ele aqui? 75. É, mas é o Brasil não tem nada. Aqui, ó. Tem a loucação. A Mini Costela de Adão. Isso. 20 reais. É linda, né? Essa aqui. É aquela que a gente comprou, né? É a... Não é aquela que a gente comprou agora? Não, você tem ela. Eu não. Bem, eu achei esse nome dela agora. Eu? Eu não, Paulo. Peraí, depois eu vou falar. Eu não tenho essa verde, não. Olha essa, peludinha, olha. É, eu já... De vez em quando eu fico aqui. Eles façam assim mesmo. Que delícia. Ah, aquela que a gente viu no outro lugar, ó. É. Essa daqui também é linda, ó. É. Essa daqui também, gente, ó. Pode me dar essa de presente. Uma modinha só. Ela quer... Que é essa, gente, ó. A mesa aqui, ó. Olha como que tá, ó. De Costela de... Pro mundo de águas. Ó. 15, foi? É, 153. 130. Não, esse foi até... Não, ela tá falando da Black. Ah, essa aqui é o pulmão de ácido. Você tá falando da Sinuata. Ah, essa aqui é o pulmão de ácido. Não, essa aqui é o pulmão de ácido. Sinuata. É uma folha rígida dura, hein? É a sequência. Aqui, ó. O pulmão de ácido é 75. E essa aqui é 98. E aí o gato vai lá, entra na minha plompa e ele vai... Aqui, ó, essa orquídea. Vocês que gostam de orquídea, tem que gravar um pouquinho. Essa tá diferente, ó. Olha a flor dela. Ó. O pé. E aqui tá o nome, ó. Tá 40. Ó. Um monte aqui dela, ó. Aqui embaixo são as rosas do deserto. Olha essa cor. Bem chamativa, né? As estão sem preço aqui. Ah, não. Tá 16 reais. Olha as rosas do deserto, ó. Olha as cores. Tá vendo? E aqui embaixo tem mais, ó. Água. Olha essa rosa do deserto, ó. Bonitinha. Eles tão molhando aqui, gente, ó. A gente chegou aqui e a gente tava molhando isso tudo aqui, ó. Achei até que a gente tava um pouco trabalhando eles a molhar. A amiga Kelly vai levar uma rosa do deserto dessas daqui, ó. O esposo dela escolheu uma. De duas cores. Acho que tá 58 que ele falou. Ó. Olha o tamanho delas. Olha essa aqui, ó. 58 mesmo. Olha como que é o pé. Ó. Olha essa. Essa aqui tá bonita, ó. E é o... Três... Três galhos. É só um enxerto. É. É. Três galhos também são enxerto, né? Ah, sim. Mas de duas cores, só aquele, né? Que você teve. É. E é bem escuro. Já tem essa aqui enxertada. É, essa branquinha, ó. E já tá bem desenvolvida também, ó. Olha o pé dela. E a flor branca. Gente, olha esse cróton. Esse cróton parece ser diferente, né? Ó, ele tá num vaso aqui. É todo pintadinho a folha, ó. E fina. Parece que é a mistura do parafuso. Ó. Porque ele enrola. Bem diferente, ó. Não sei se tem muda dele. Acho que não tem muda dele aqui, ó. Ele tá num vaso. Bem grande, ó. Legal, né? Cinco, ó. Obrigada. Não, obrigada. Ó essa. Orquídeas. Ó. Tá vinte e cinco aqui, ó. Promoção. E aqui tá tocando música. E não dá pra ficar muito. Eu achei essa daqui bonita. Pranco, ó. Olha ela aqui, ó. Olha, gente. Essa aqui eu acho que é a orquídea sapatinha. Muito bonita. É um dia difícil de vê-la por aí, hein. Sei quanto que tá, não, ó. Orquídea sapatinha. E aqui tem mais dela, ó. Da mesma cor. Deixa eu perguntar o rapaz. Essa orquídea tá quase. Trinta e cinco, gente. Ó a sapatinha. Que legal. Precinho? Eu acho que o precinho tá bom. Eu quase não vejo dela por aí, ó. Ficou dentro do carro no calor. Abriu. Que bonito. Compramos. Dividimos em três. O preço da planta. Quer mostrar como tá? E agora a gente vai separar aqui, ó. Na rua mesmo. Tem três mudas, ó. É. Aí sai um precinho bom pra todo mundo. Aquela plantinha que tem no mercado. E vai ficar um preço bom com a muda grande, né? Pra todo mundo. Que legal. Cheio de raiz, né? Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio que tá saindo ali por baixo. Agora vai. Cheio de raiz, ó. Né? Pelo preço que a gente vai pagar, valeu a pena a quantidade de... A Kelly pegou só nessa pontinha aqui. Não vem com tudo. E pois é. E é uma muda adulta. Ela é de trepar, né? Igual de boia. É. Aí, quer ter uma tesoura. Quer ter uma tesoura? Vou ter um plano armado. Preparada. Quero combate. Aí, ó. Já tá preparada. Até a tesoura tem. É. Pelo jeito ela gosta de ser cultivada até dentro da água, né? É. É. Eu não vou plantar hoje, não. Vou colocar dentro da água. Pode cortar? Pode. Não mata, não. Três muda certinho. Essa aqui, ó. Não é separada. É aqui. Aí vai ter que quebrar. Eu falei. Aí, ó. É um só. Porta com a tesoura. Aí, foi. Aí. Três muda certinho. Aí, ó. Pra mim pode ser qualquer um desses aí. que o meu crescer vai crescer rápido. Eu ponho lá na árvore lá e vai embora. Tá aí, gente. Aí, pronto, ó. Ó. O meu. Bonito. Vai, Paula. Pega o seu. Parou. Reprantada de Paula. Só tá solta ainda. De Paula tá reprantada. E a da Kelly na mão do esposo dela e pronto. A minha tá aqui, ó. E aí, ficou um preço bom pra todo mundo. Fiquei em casa. As minhas comprinhas do passeio que eu fiz com as minhas amigas. Lá no Pacheco, Itaboraí, por ali. Ó. Minha bolsinha, como é que veio? Aí, a minha amiga Kelly protegeu a planta com esse saquinho. Olha como é que ela tá bonitona. Eu, quando vi por esse preço, porque eu tenho gravado alguns vídeos por aí, né? Vocês já viram que não é, né? R$26,00 nessa folha, assim. Ó. E a gente ficamos lá escolhendo um vaso bem cheio, ó. Ó. Tem uma muda aqui. Ai, vai cair aqui as coisas. Tem uma muda aqui do lado. Lembra dessa folhagem? Tá, que tem dois. Dois negócios. É. R$26,00 lá, ó. E a gente tem pesquisado por aí o preço dela, né? Era R$60,00. Dependendo do tamanho da muda, né? Ó. Aí foi essa aqui. Aí essa daqui, ó. Segura aí. Essa daqui que a gente mostrou separando a torceira lá na rua. Cada um ficou com um pouquinho. Ficou com um galho desse grande, assim, ó. É. Esse aí já tá adulto, né? Tá. No mercado é uma folha. É duas folhinhas. Por 17, 18. Essa aqui é a suculentinha que a Paula pegou pra mim no mercado. Uma agavoide. E essa daqui foi o presentinho, ó. Que a... A Evanete me deu o que... Tem a lojinha de vasos de decoração pra jardim, ó. Ela me deu o grute. Grute. É grute, né? É o grute. Aí vem dois, ó. Ela tirou de lá penduradinho e me deu. Eu agradeci porque gostei. Foi tudo o presentinho, ó. Aí eu vou colocar a suculentinha também nele. Olha que legal. Muito obrigado pelo presentinho. Tem a suculenta aqui ainda. Tem. Olha que legal. Isso daí... Tapete peça. Conseguiu só o tapete. É, tapete peça. Foi 25 reais no horto Vaval. E ele já tá bem adulto, ó. Não vai demorar muito pra flore. Apesar que não tá na época dele, né? A moça falou que não tá na época dele. Tem mais alguma coisa aqui. Ah, é a planta, né? Foi bem bacana. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!